Agora, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos abrir o nosso livro na página o que? 13. Eu solicitei essa atividade para vocês para casa e nós vamos corrigir, certo? Eu quero saber se vocês acertaram tudo bem. Então, como a tia tinha dito, as palavras são pronunciadas em pequenos blocos, cada um deles é chamado de sílabas. Uma palavra pode ter só uma sílaba ou muitas ou muito mais, certo? Então, como a gente faz para saber quantas sílabas tem a palavra? A gente usa as nossas mãozinhas e bate palma, certo? Junte as letras e escreva sílabas, depois junte as sílabas e escreva palavras, certo? Então, nós precisamos o que? Das letrinhas, como a tia falou. Precisamos das letrinhas para formar sílabas e precisamos das sílabas para formarmos palavras, certo? Então, na nossa primeira palavra tem as letrinhas M, mais A, C, mais A, C, mais O, M, mais A, C, mais A, C, mais A, CO, M, MA, CA, CO, MA, CA, CO. Três sílabas. Ao lado, nós temos S mais A, Sá. P mais A, Pá. T mais O, Sá, Pá, Tó. Sá, Pá, Tó. Quantas vezes batemos palmas? Três vezes. Logo abaixo, nós temos B mais O, Bó. T mais A, Bó, Tá. Bó, Tá. Quantas são as sílabas? Dois sílabas. Logo ao ladinho, nós temos F mais O, Fó. C mais A, Cá. Fó, Cá. Fó, Cá. Dois sílabas. Logo ao lado, nós temos L, I, Li. X mais O, Xó. Li, Xó. Quantas são as sílabas? Li, Xó. Duas sílabas. Logo abaixo, nós temos D mais O, Dó. C mais E, Cé. Dó, Cé. Dó, Cé. Quantas são as sílabas? Duas sílabas. Dois sílabas. Ao lado da palavra doce, nós temos D mais E, Dé. D mais O, Dó. D, Dó. Logo ao lado, nós temos R mais O, Ró. D mais A, Dá. Ró, Dá. Quantas sílabas? Duas sílabas. Muito bem. Então, se vocês fizeram como a tia disse, estão de parabéns, certo? Um beijo bem grandão. Dó, Dó. Dó, Dó. Dó. A CIDADE NO BRASIL